1999, facção central, versos sangrentos, a trilha sonora do inferno Eu tô cansado de dor e sofrimento, da mesma história, o mesmo fim, o mesmo exemplo Às vezes quase perco, caio na armadilha, penso em uma na cinta, tiro nos traíra Aí eu raciocino, dá um tempo Eduardo, inimigo não é favelado, é o cu de terno engravatado Pra que ligar os mano, acionar os cano, pra ver boy batendo palma, com a gente se matando Não quero porco de blazer, cinza de sirene ligada, gritando para, para, sacando, dando rajada Já sou cheio de aceitar naturalmente, cada vez no chão o moleque em volta batendo bola contente Hoje morre um, amanhã tem a vingança, daqui dois dias o vingador também sangra na ambulância É só bambambando a quebrada e pra cadeia, que os cara cresce os olhos e começa a guerra pela biqueira Mano que sudou comigo hoje, se dizendo bandido por cada motivo ridículo, aberto no meio com a pá de tiro Infelizmente aqui o herói tem que ter metralhadora, tirar várias alemanhas, ser patrão de inúmeras bocas É o status macabro, o pódio do inferno com duração de seis meses de sucesso Mas eu prefiro ficar na paz, quebrando o cu de gambé maldoso, que vem seco pra me prender e não achar nada no meu bolso Eu vou trilhar outro caminho, mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho, longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro Eu vou trilhar outro caminho, mesmo sendo um sonho quase impossível Eu vou trilhar outro caminho, longe de polícia, de sangue, de barulho, de tiro Já quis assaltar um banco, trocar com os polícia Ser número um, ter fuzil, quadrada com mira Acreditei que venho escorrendo o sangue do rico Teria felicidade comigo, motivo pra um sorriso Sempre rindo dos truta, que tava trampando Desacreditando dos moleque estudando Na quadra 13 anos, cocaína baseado Hoje vivo por milagre, a um passo do fracasso Sem profissão, sem emprego, frustrado Entre R15, uma porra de salário Filho da puta, estuda, escuta o professor Usa teu ódio pra conseguir um diploma, morô Aquela tiazinha com variz, cabelo branco Tá sempre te olhando, fica esperando Ter sido boa mãe pro maluco certo Que em vez de...